A Arnold Minha Família é uma bagunça, foi uma das primeiras séries de animação da Nickelodeon a apresentar um elenco multiétnico de personagens o programa, foi elogiado por sua representação positiva de personagens de diferentes origens étnicas e culturais o episódio piloto da série, foi ao ar como parte do programa OIEA. Cartons da Nickelodeon a série, foi renovada para uma sexta temporada em 2016, intitulada A Arnold, Tijungle Movi, que concluiu a história principal da série A Arnold, Tijungle Movi.